Oi, tudo bem? Vídeo de hoje eu trouxe pra vocês as minhas 5 bases gringas favoritas desse ano que eu usei esse ano, amei, me apaixonei. Agora eu vou fazer um top 5 diferente pra vocês. Antes eu fazia um top 5 geral, sabe, dos últimos anos, sei lá. E aí muda, né? Todo ano muda, os produtos que você testa, às vezes o seu favorito não é mais seu favorito porque você achou outro favorito. Então eu vou trazer pra vocês todo final de ano top 5 pra bases, corretivos, iluminadores, tudo que vocês quiserem do ano. Então assim fica mais fácil, assim, a gente vai mudando todo ano e vai indicando produtos super bons pra vocês. Lembrando que já tem vídeo de top 5 bases nacionais aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo caso você ainda não tenha visto. Esses produtos, como são meninos, eles são um pouquinho mais caros mas eu já aviso vocês que aqui no canal sempre tem produtos mais baratos, produtos medianos você também tem produtos caros. Caso você quer investir um pouquinho mais em algum produto ou você gosta só de base mais cara ou você gosta só de base baratinha tem aqui pra todos os gostos. Eu sempre falo isso pra vocês que base é uma coisa que eu gosto de investir um pouco de dinheiro se tem algum produto na maquiagem que eu gosto de investir dinheiro é em base porque eu acho que iluminador não faz tanta diferença, corretivo, pó, não faz tanta diferença mas base faz bastante diferença, é uma coisa que eu amo, sabe? E base, eu acho que é o meu item favorito da maquiagem, toda hora que eu gosto de investir, gosto de testar então vamos lá conhecer as minhas 5 bases preferidas e aqui está a minha base preferida da vida também que você sempre pergunta, Marisa, qual é a sua base preferida? Então ela também tá aqui nesse vídeo. Então vamos lá começar A primeira é essa daqui da Lancome, a Tent Aido Ultra Wear ela vem nesse tubinho aqui de vidro, ela tem uma tampinha preta e vem um pump essa base ela custa 47 dólares, é uma base cara, é a base mais cara que eu já comprei acho que na minha vida 47 dólares, uma base é cara, vou colocar o valor de quanto que eu paguei na época com o real convertido eu não lembro quanto que tava o real então vou colocar aí na tela pra vocês mas essa base ela vende aqui no Brasil, ela custa 279 reais a Sephora e tem 16 cores na Sephora na gringa ela tem 40 cores, então a gama de cores dela é maravilhosa eu comprei essa base, porque agora eu tô propagando dessa base, é a Lupita eu amo Lupita, quem não ama Lupita, gente? Ela é maravilhosa então eu sou dessa de comprar base, porque tem alguém que eu gosto fazendo a campanha essa base aqui na gringa tem 6 cores mais escuras que a minha eu não vou conseguir falar pra vocês aqui, porque a numeração é diferente eu não entendi essa sacada da Lancome, dificulta muito é mais fácil você fazer, trazer a mesma numeração como outras marcas, as outras marcas que eu vou mostrar pra vocês que vendem aqui no Brasil tem a mesma numeração, esse negócio de trocar a numeração confunde já tentei ajudar vários de vocês a comprar essa base pro direct e é difícil as pessoas acabam desistindo, então é ruim esse negócio de trocar a numeração odia a minha cor é a 510 Suede C era uma base um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mais liquidazinha vou colocar ela aqui pra vocês ela é uma base um pouquinho mais líquida dá pra ver ele na tela minha unha tá horrível, eu senti ignorar não deu tempo de fazer ela é um pouquinho mais líquida, então é uma base que eu gosto de usar durante o dia dá pra ver que ela bem próxima do meu tom de pele, principalmente do meu rosto meu rosto ele é mais claro que o resto do meu corpo essa é uma das únicas bases que eu tenho aqui em casa que tem um subtom frio é a Lancome separa por subtom, por exemplo, 510 Suede C é suede, aí o Cool C é de Cool, que é frio então tem o subtom frio as bases gringas tem essa pegada de separar por subtom é uma coisa muito legal eu gosto muito dessa base de usar principalmente durante o dia ela é realmente uma boa base pra pele oleosa se você transpira muito, é muito boa eu sempre gosto de comprar bases que sejam pra pele oleosa mas que também seguram um pouco a transpiração e ela é uma base mais líquida eu gosto de usar bases mais líquidas durante o dia e bases cremosas durante a noite porque durante o dia eu passo mais calor, transpiro mais e a noite é mais tranquilo então eu gosto de usar essa base durante o dia fica muito bonito não é uma base pesada, ela é de média cobertura mas você consegue construir e deixar ela com uma cobertura mais pesada com uma cobertura alta e fica lindíssimo e essa aqui da Lancome tem 6 cores mais escuras que a minha a última cor dessa é a cor da Lumpica a segunda base é a minha base assim da vida que foi a base que eu descobri, amo, adoro, sou fã maravilhosa, tem exatamente a cor da minha pele que é essa base aqui da Maybelline a Fit Me ela tá ao contrário que eu também é a Fit Maybelline essa daqui é a gringa não é a que vende no Brasil eu tenho a que vende no Brasil e amo também mas essa daqui é muito melhor a minha cor é 355 Cutnut essa base, gente, custa 6 dólares 10 dólares e é uma das maiores bases que eu já usei na minha vida na minha vida a única coisa ruim dela é que ela não tem pump ela é de vidro também tem uma tampinha preta como eu disse pra vocês e ela não tem pump e aí eu já ouvi falar que o pump da MAC cabe aqui ó, vou botar aqui embaixo pra vocês verem essa base é a minha base quebra gário sabe, toda vez que eu tenho uma base de cor errada eu uso essa base aqui pra misturar e funciona super bem é exatamente a cor da minha pele essa base é a minha base de referência todo mundo que pergunta ah, Mari, fala uma base que é exatamente do tom da sua pele é essa daqui 355 Cutnut da Maybelline amo essa base ela é mais liquidazinha também eu adoro usar ela também durante o dia ela é aquela opção barata, sabe com a Lone Come por exemplo assim ah, não vou a uma coisa mais tão importante ou vou sair de dia pra uma coisa ali rapidinho é essa base que eu uso eu amo essa base é uma das minhas bases preferidas da vida foi a minha primeira foi a minha segunda paixão da vida a primeira foi isso de fix fluida na MAC há anos atrás e essa foi a minha outra base toda vez que tá acabando um tubinho eu compro é muito barato muito barato dá o que? 6 dólares tem o valor do dólar hoje do real uns 25 reais se ela custar 10 dólares que ela varia de 6 e 10 dólares dá 40 reais então vale isso super a pena é uma base muito boa eu super indico essa base amo real essa base ela tem 40 cores 40 cores ela tem a versão mate que é essa e tem a versão soft que é uma versão pra quem tem pele seca tem 9 cores mais escuras que a minha 9 cores mais escuras que a minha e custa 6 dólares terceira base é essa base aqui da Kat Von D gente eu queria muito essa base muito, muito essa base é a única dessas bases que eu vou mostrar pra vocês que é de plástico e aqui ela tem um negocinho que você tira eu sempre esqueço de tirar você tira e aí tem um biquinho dosador aqui essa base ela é linda amo essa base a minha cor é a Deep 74 Warm também é uma base quente ela é uma base mais grossa é uma base mais pesada essa base é rebouro por exemplo que era uma festa por exemplo é essa base que eu uso ela é mais grossinha eu vou colocar ela aqui embaixo pra vocês ó eu não tô enxergando nada aí mas eu espero que vocês estejam vendo olha como ela é mais grossa até na hora de espalhar ela é mais grossa é uma base bem pesada se você não gosta de rebouro fuja essa não é uma base pra você agora se você gosta de base rebouro eu tenho uma encosta na minha vida porque o que que acontece eu gosto de base é pesada e normalmente base pesada ela é mais cremosa assim e base cremosa não combina muito com a pele oleosa então esse é o tipo de base que eu tenho que fazer uma boa preparação de pele eu tenho que passar um pó passar um fixador de maquiagem eu tenho que passar um primer pra segurar a nervosidade ela deixa a minha pele um pouco oleosa mas eu gosto muito dessa base ela tem uma cobertura que eu amo que é uma cobertura pesada essa das bases gringas essa é uma base bem barata porque a da Maybelline é uma base de farmácia essa já é uma base mais que vende na Sephora por exemplo e por vender na Sephora ela custa 35 dólares e a média uns 40 dólares ela custa 35 dólares e é sucesso e essa base vem aqui no Brasil ela custa 205 reais aqui na Sephora não vieram todas as cores infelizmente na gringa ela tem 30 cores e aqui no Brasil tem 18 cores tem 3 cores mais escuras que a minha essa base não é a melhor cartela de cores possível só tem 3 cores mais escuras que a minha infelizmente mas é uma base muito boa muito boa mesmo amo essa base e mais uma base de farmácia americana que tá com a tampinha invertida é essa base aqui da Maybelline eu amo as bases da Maybelline amo as bases da Maybelline eu testo todas eu adoro todas as nacionais como as gringas amo as bases da Maybelline essa daqui vende no Brasil chegou recentemente que a Maybelline é super stay é uma base de vidro tem uma tampinha branca e um negócio branco que tá imundo obviamente coisa branca sempre suja muito a minha cor é a mesma da cor da Fit Me que é 355 Cucnut essa cor fica ideal na minha pele vou fazer um swatch aqui pra vocês essa base chegou no Brasil esse ano e lançou fora esse ano ainda também se não me engano essa base lançou em janeiro desse ano e chegou no Brasil já faz uns 5 meses 4 meses mais ou menos não tenho certeza ela não é tão líquida quanto a Fit Me ela é um pouquinho mais grossa e ela é maravilhosa também eu achei que ela é mais laranja do que a 355 da Fit Me ela aqui Bebeline é o tipo de marca que ela lança um pouco de cores e ela vai aumentando a cartela de cores essa base ela lançou 16 cores que são as 16 cores que vendem aqui no Brasil mas hoje na gringa já tem 28 cores se eu não me engano deixa eu ver aqui já tem 28 cores e essa base na gringa ela tem 6 cores mais escuras que a minha o que é muito bom também a cartela de cores da Bebeline lá fora sempre é muito boa tomara que venham todas as 28 cores já tem as 16 aqui no Brasil mas tomara que tenha as 28 cores eu paguei nessa base 10 dólares ou 12 dólares não tenho certeza vou colocar aí na tela pra vocês com o valor convertido do real que eu paguei mas ela vende aqui no Brasil e ela custa 89 reais aqui no Brasil é uma base um pouquinho mais cara mas é uma base que vale super a pena tem uma cobertura legal tem uma fixação legal já tem resenha dela aqui no canal também vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês e por último meu amor da vida gente porque que eu demorei tanto pra descobrir essa base porque eu demorei tanto pra comprar isso daqui porque comprei na cor errada também porque tá na cor errada essa base aqui da Estée Lauder a Double Wear Stay In Place Makeup essa base gente é sucesso de audiência é a minha acho que hoje até hoje até o dia de hoje a minha base preferida da vida o Ami Berini perdeu o posto o Ami Berini Fit Me perdeu esse posto ela não tem pump também infelizmente ela é de vidro vidro fosco tem uma tampinha dourada e essa base estão sentadas tem 56 tons vou repetir 56 tons o que dizer como não amar tem 7 cores mais escuras que a minha essa base aqui que eu falei pra vocês está na cor errada essa cor aqui é a 6W2 Nutmeg que é uma base com W quer dizer warm só que ela tem um fundo marrom então ela fica meio amarrosada na minha pele então o que eu faço as vezes eu vou e misturo a base da Ami Berini com um pouquinho dela com uma gotinha pra tirar esse efeito amarrosado e devolver um pouco do amarelo sabe? pra base ou eu uso uma outra base do celular também que não tem resenha aqui no canal que vai sair só no ano que vem pra vocês que ela é bem amarela e aí dá uma boa neutralizada sabe? eu vou colocar aqui no dedo pra vocês na minha ruim mal feita ela é ruim sabe? e aí quando você aplica ela ela ainda seca mais escuro do que ela já tá ela é cheirosa maravilhosa amo essa base boa pra pele oleosa se você tá procurando uma base boa pra pele oleosa se joga nessa base e você quer investir um pouquinho de dinheiro ela é muito boa tem uma cartela de cores maravilhosa cobre super bem é uma base mais líquida isso é muito difícil chegar nessa cobertura dessa base com essa textura é uma base bem líquida não bem líquida mas ela é mais líquida do que as bases que nós estamos acostumadas que tem alta cobertura sabe? e ela cobre tudo você passa uma camadinha passa a segunda camadinha já fica tudo coberto ela fica um reboco muito bonita você consegue usar ela de dia tranquilamente porque ela segura a minha oleosidade bem a minha transpiração bem e ela não transfere nada nada é a única base que eu já fiz o teste a transferência e não saiu nada no papel e também não transfere nada nas pessoas é a minha base preferida da vida segura a minha transpiração segura a minha oleosidade e não transfere essa base a Estela Alder infelizmente não vende no Brasil eu paguei 42 dólares nessa base e dá mais ou menos uns 168 reais do dólar que eu paguei mais ou menos uns 168 uns 170 reais achei um preço super digno pra uma base maravilhosa ela também já tem resenha aqui no canal vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês e também acho que todas essas tem post no blog sempre no blog eu coloco fotos de antes e depois aí vocês conseguem comparar bem e se tiver vai estar aqui também no box de descrição olha pessoal a primeira mais escura junto com a última mais escura como eu falei pra vocês e essas três são bases um pouco mais claras essa primeira é a base da Lancome essa segunda é a base da Maybelline Treat Me que é a cor exata da minha pele essa segunda base aqui ok mesmo é da Kat Von D que é uma base que fica muito próxima do meu tom de pele também essa daqui é da Maybelline a Super Stay e a última é da Estelaura que eu falei pra vocês que ela fica mais terrosa tá vendo? então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal estamos quase chegando aos 10 mil inscritos gente eu tô tão ansiosa com os 10k ai meu Deus eu não vejo a hora eu queria bater ainda em 2018 então se inscreve aqui manda esse canal manda meu canal pra alguma amiga que você tem que gosta de maquiagem gosta de resenha ajuda a Marisinha aqui e aqui embaixo deixa nos comentários qual base você tem com cara que você acha que vale a pena qual base eu deveria testar que eu ainda não testei me conta tudo aqui nos comentários como eu falo pra vocês eu sempre leio todos os comentários de vocês temos que responder todos eles eu não consigo responder quando vocês respondem a minha resposta que ai eu não recebo notificação então as vezes eu demoro um pouquinho mais pra responder mas comenta aqui embaixo vamos conversar vamos papear adoro conversar com vocês aqui no youtube tá bom? então é isso um beijo e vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau tchau